E vou botar Jairá Jairalena, Jairalena, vá Jairalena, Jairalena, vá Jairalena, vá chorar Jairalena, Jairalena, não passou, não passou lá Na cachorra, não veio Hora de novo Jairalena, 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 Jairal Vem comigo, Brunga! Vem comigo! Vem com! Tira o boné! Tira o boné aí, ó! Beleza, macarrão! Beleza, que é lá pra todo especial! Tira-lhe pra você! Tira sequência você alinne e não querece! Tira o partido a 1 a 0! Lembrará que a prova do 3 B! É prova de braço, viu? Tira o 7 de sua mãe! Presta atenção, mas os os cavaleiros, viu? Já deve ser trabalho no Brasil! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo agora! Vem com ela 18, 14 e 31 Vem com ela! Vem com ela! Vamos lá! Vamos aqui, vizão, vizão. Vez! 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 O CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL